E não te vou a negar Estamos claros e já Oi, moris! Bom, gente, aproveitando que nós estamos no VEDA, né? Se você não sabe, como assim você não sabe? Está rolando vídeo todo dia nesse mês de agosto aqui no canal E vocês me pediram bastante, né? Pra mim trazer esse vídeo de cronograma capilar Porque não é todo mundo que tem dinheiro pra investir em máscaras muito caras Hoje eu trouxe um cronograma com escala Mas com máscaras assim, gente, que são baratinhas? São Mas que tem um ótimo resultado, pelo menos no meu cabelo, gente O resultado é excelente E eu vejo sim resultado, tá bom? Então se você é uma daquelas que estava esperando Estava louca pra eu gravar esse vídeo pra vocês É só continuar assistindo o vídeo E vem comigo, porque o cronograma de hoje está babadeiro Bom, então vamos lá, gente, para a etapa de hidratação Eu trouxe uma máscara para cada etapa, tá bom? Mas se vocês quiserem um outro vídeo com produtinhos assim Pra cronograma capilar com escala Também é só comentar aqui embaixo, gente Que com certeza eu trago pra vocês Então para a etapa de hidratação O creme que eu tenho pra indicar pra vocês Assim, gente, de olhos fechados É o meu xodão, o meu amorzinho É esse daqui, gente O amido de milho Não é novidade, não é surpresa pra ninguém Que eu amo esse creme Tem resenha dele completa aqui no canal Se você quiser saber mais sobre ele Mas já adianto pra vocês Que ele é um creme, assim, gente De mega hidratação Pelo menos no meu cabelo Ele derrete o meu cabelo Ele desmaia muito o meu cabelo, gente Eu sinto aquela hidratação Ele é de amido de milho, né E vocês sabem que eu amo maisena Amido de milho No meu cabelo funciona muito bem Então se você gosta também de maisena Se você se dá bem com maisena E não experimentou esse escala Que é amido de milho, gente Eu recomendo demais mesmo que vocês comprem Ele contém na fórmula Amido de milho, né Manteiga de carité Óleo de coco e depantenol Agentes super mega hidratantes Do nosso cabelo Então assim, gente Vale muito a pena testar Ele se encaixa perfeitamente Na etapa de hidratação Do meu cronograma capilar E eu quero muito, muito mesmo Indicar pra vocês, gente Sério, é maravilhoso esse creme Agora vamos para a segunda etapa Do cronograma capilar Que é o que, gente? Que é a nutrição, né E eu trouxe pra vocês O Scala Bombas de Vitaminas de Abacate Gente, no meu cabelo Ele dá muito efeito de nutrição Afinal, ele é um creme de nutrição Na verdade, eu já vi algumas meninas comentando Que no cabelo delas, né Deu efeito de hidratação mesmo Não deu aquele efeito de nutrição Por isso que varia muito de cabelo pra cabelo No meu caso, gente Ele dá aquele pezinho do óleo de abacate Porque ele contém, né O óleo de abacate Que é muito nutritivo E eu sinto, gente Aquele peso, sabe Na etapa de hidratação Por exemplo, com o amido de milho Que eu mostrei pra vocês Eu sinto o meu cabelo mais leve Tipo um algodão Depois que eu hidrato Sabe? Bem leve mesmo Que é o efeito de hidratação Já com esse creme aqui Que ele é de nutrição Eu sinto um certo pezinho Assim nos meus fios, sabe Porque ele tá muito nutrido Repôs a oleosidade dele E eu amo abacate, né, gente Tanto em hidratações caseiras Vocês sabem Porque eu já trouxe várias receitinhas Algumas receitinhas, né De hidratação caseira com abacate Porque o abacate Ele é super mega nutritivo Oleoso, né Ele não contém só o abacate aqui, tá, gente Ele contém o aloe vera Que é a babosa Eu amo demais, né Quem me acompanha sabe Óleo de rícino Que ele ajuda no crescimento também do cabelo E também ajuda no tripe Que afinal é um óleo E o depantenol, gente Que é mega hidratante também Já estou precisando comprar outro Porque olha só, gente Tá bem no finzinho mesmo E eu amo demais Ele serve também pra fazer outros tipos de coisa, né Tem resenha dele aqui no canal Mas na etapa de nutrição Eu gosto muito, muito mesmo de usar ele Naqueles dias que meu cabelo tá um pouco mais ressecado E precisa de um pouco mais de atenção Eu gosto de colocar um pouquinho de azeite de oliva Porque dá uma batizada na máscara Mas ela sozinha já faz o seu papel Pelo menos no meu cabelo, tá Então fica a dica aí pra você, gente O Scala Bombas de Vitaminas de Abacate Para a etapa de nutrição Ele também é R$5,50 Então vale muito a pena Porque é muito baratinho E é de 1kg E agora vamos para a terceira etapa E última do nosso cronograma capilar Que é a reposição de queratina De massa capilar, né Que é a reconstrução E eu trouxe pra vocês a opção Que no meu cabelo eu sinto muito Efeito de reconstrução Que é essa daqui, gente A lama negra Ela é tipo uma máscara de detox capilar Você pode usar ela no seu couro cabeludo Porque ela contém o carvão ativado, né E também já tem resenha dela aqui no canal Caso você queira conhecer mais sobre ela Assim, bem a fundo, tá Mas no meu cabelo eu sinto essa reposição, gente De massa Quando eu passo essa máscara Eu sinto o meu cabelo mais rígido Mais grosso Que é mesmo o efeito da reconstrução, né, gente Vocês sabem que reconstrução é aquela etapa Assim que eu não gosto tanto Porque meu cabelo fica mais rígido, mais duro Por conta que está repondo massa do nosso cabelo Não é tipo uma hidratação ou uma nutrição Que amolece, que desmaia o nosso cabelo A reconstrução é uma reposição de massa De queratina E tudo que nosso cabelo precisa Então quando eu passo essa máscara Eu não sinto uma imurguência Nossa, que cabelo leve Eu sinto mesmo que meu cabelo está bem rígido Que ele está mais grosso, mais encorpado Então ela é muito boa pra essa etapa do cronogram Pelo menos no meu cabelo eu tenho esse efeito Eu já vi pessoas comentando que teve efeito de nutrição E outras é efeito mais de hidratação Agora no meu caso eu sinto muito esse efeito de reconstrução mesmo Então essa é a minha dica pra você De reconstrução no cronograma capilar Que é a lama negra E também foi R$5,50, tá bom? Então vale muito a pena testar Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje Do nosso cronograma, né? Essas são as máscaras que eu costumo usar Revezar Eu tenho outras máscaras também Mas vira em média eu estou usando elas Porque são uma das minhas queridinhas E eu vejo o resultado sim, gente Usando elas Apesar de elas serem máscaras mais pra manutenção do cabelo Como meu cabelo não tem química Como meu cabelo é um cabelo 100% natural Elas são máscaras leves São máscaras ralas, né? Bem ralas Vocês sabem que os cremes da escala são bem levinhos Então elas são mais para manutenção Se o seu cabelo tá poroso Tá arregaçado, amiga Ou qualquer coisa do tipo Eu não recomendo essas máscaras aqui Porque elas realmente não são tão mega potentes assim Sabe, gente? Então se vocês quiserem Eu posso trazer um cronograma também pra vocês Com máscaras assim Um pouquinho mais caras Mas máscaras assim Porretas, entendeu? É tipo potentes mesmo Que vão salvar o seu cabelo Essas daqui da escala São mais para manutenção Do nosso cronograma Pelo menos pro meu cabelo Eu sinto isso Ah, e lembrando que Essas máscaras da escala Que eu trouxe pra vocês, gente Elas são liberadas São veganas Então assim, ó Top demais E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Já vai deixando o seu like Porque o like é muito importante Se inscreva no canal Se você é novo por aqui E não se esqueça de me seguir Lá nas redes sociais, tá bom? Todos os links estarão aqui embaixo No bloco de informação E é isso, meus amores A gente se vê amanhã Porque afinal Está rolando Verdade Isso mesmo Um beijo E até mais Tchau E não te vou negar Estamos claro E já Não te lo vou negar Tchau Tchau